O povo na rua Hoje é o dia histórico da luta do povo brasileiro É o dia do nosso reencontro das ruas com esse marido O reencontro que vai derrotar o bolsonarismo e o Bolsonaro O reencontro com as ruas que vai brindar, que vai Fazer isso, que vai Fazer com que as crianças e mortes do nosso país Não seja, meu irmão Eu não vou fazer calé Eu preciso da Associação Nacional de Pós-Graduantes e Pós-Graduantes Dos jovens cientistas brasileiros Dos jovens pesquisadores brasileiros Que estão hoje sem pesquisa Que estão se suicidando nos laboratórios Que estão vendendo o bacinho, o Zé Boulber Que não tem emprego no Brasil Estão desempregados Vai abandonando a carreira científica Mas não perder, não podemos perder Uma geração de jovens do Brasil Mas o povo é velho Nem na escola pública Nem na universidade pública E nem na pesquisa brasileira Essa geração de jovens Que pode levar o Brasil a outro patamar Porque sem ciência Não tem futuro Porque sem ciência Não tem geração de emprego O que? O que? Eles estão sendo desenvolvendo Ar espécie de emprego E o Brasil Porque sem ciência Mas não tem as frorum O Brasil Ou se tornou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto